Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo congratula o Tenente-General Reformado Lerian Antimor no serviço da pátria na instituição FFDT. Música Presidente da República Francisco Guterres Luolo ratou em reconhecimento e a âmbito de celebração loram transformação valentil da Força de Defesa Timor-Leste e a Quartel-General Fatohada Dili na quarta semana. Chefe Estado até tem horas despedida da Comandante Militar Ida sempre ia significado às teves também ia Força Militar em Uin. Chefe Estado foi homenagem da Timor-Leste e o soldado Ida foi em remata a carreira militar Ida Nebenarok no furac-teves no dar chefe Estado maior general FFDT-L. Reconhecimento do serviço Sira Nebemat e a presta da pátria no valentil FFDT-L durante essa exemplo dia que o soldado Sira atubaná atituir. A hora de despedida de um comandante militar é sempre um momento de alto significado. Quero hoje aqui na presença das forças militares prestar a minha sincera homenagem a um soldado de Timor-Leste que terminou a sua longa e distinta carreira militar como chefe do Estado maior general das forças armadas da FFDT-L o tenente general Leré Anantimor. Por ter cessado recentemente as suas funções a seu pedido quero aproveitar esta ocasião para expressar o reconhecimento que lhe é devido pelos elevados serviços prestados à pátria e as valentias da FFDTL que serviram de exemplo e muito prestigiaram Timor-Leste. Além de nele presidente da república o suba-major general Falur Ratelaic nevecimo posse no dar chefe Estado-Maior general FFDTL pode cair responsabilidade a Asliu e a nível comando militar forças armadas siranean no conselhamento militar do órgão soberano Sira com competência e a área de defesa no segurança nacional. O cargo de chefia do Estado-Maior General das Forças Armadas é por certo um desafio dos mais gratos para qualquer oficial que as falentias da FFDTL mas é também dos mais difíceis entre as áreas de esforço que se perfilam no seu mandato destaco particularmente o desenvolvimento e a consolidação da estrutura superior do comando e controlo a formação e o aprontamento e a sustentação das forças por forma a torná-las mais flexíveis e aptas a responder aos mais variados desafios que irá dar continuidade à ação do Público Militar de que agora é o chefe do Estado-Maior General para tal irá precisar de apoio e colaboração de todos e particularmente dos que devem servir a sua lintia da FFDTL em cooperação mais direta com o chefe do Estado-Maior General e que por isso muito brevemente terei a honra e os nomes Presidente da República Francisco Guterres Luolo lhe o seu decreto Presidente da República número 1 Barra Região Rua Ruanulo Resin Rua número 5 Barra Região Rua Ruanulo Resin Rua número 1 Barra Região Rua Ruanulo Resin Rua Lourão Ruanulo Resin Rua Fulangeneiro exonera Tenente-General Tito da Costa Cristóvão Leire Anantimor o seu cargo chefe Estado-Maior General promove Major-General Domingos Raúl Fálu Ratelec vai posto Tenente-General nono meia Tenente-General Fálu Ratelec vai cargo chefe Estado-Maior General Forças Armadas e a lor enrola o Ruanulo Resin Rua no Fulangeneiro Tinangné Bem-vindos Ximenez a Nessito Leite GMN Fálu Ratelec Fálu Ratelec